Acaba de vazar uma série de áudios de uma reunião secreta de bispos e pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus. No conteúdo, é dito por um dos integrantes que uma pessoa morreu dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus. E subentende-se que isso foi abafado. Se liga nesta longa labareda. Sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, nós estamos dentro da jurisdição do Bispo Jorge. Então, cada bloco agora, administrativamente, ela tem a sua responsabilidade. Então, é uma coisa, é algo maravilhoso, a direção que Deus deu. E a gente sabe que a casa, ela vai ser colocada em ordem, graças a Deus. Então, o que a gente tem que entender, é que, claro, o Sudeste, o Sudeste, ele é o Sudeste, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. É a locomotiva de todo o Brasil. Então, nós sempre vamos, nós sempre vamos, e as responsabilidades que vão ser passadas, exatamente para nós. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. E dentro dessas responsabilidades que forem passadas, é onde a gente vai executá-las. Então, a nossa missão, né, o nosso compromisso é a InterTV, todo mundo já está sabendo? Todo mundo, né? Só que, entre a InterTV, é aonde vão ser passadas também, é, responsabilidades. Mas essas responsabilidades que vão ser passadas, ela está dentro, exatamente, do nosso compromisso, tá? Aquilo que nós temos o compromisso, para mandarmos para a InterTV, E, caso surja alguma necessidade que nós tenhamos que fazer, ela está dentro desse compromisso, tá bom? Não tem nada fora do compromisso São Paulo. E nós já temos uma demanda para sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Nós temos uma responsabilidade, aqui a gente não está, e eu preciso da ajuda de todos vocês, tá bom? Você sabe que dentro disso, a gente aqui é um só. Quanto nós aqui somos um só? Então, eu preciso, nós precisamos, né? Na sexta-feira, temos que honrar um compromisso, temos que honrar um compromisso. E aí eu conto com todo mundo. Então, eu preciso, na quinta-feira, na verdade, na quinta-feira... Quinta-feira, à noite, na quinta-feira à noite, eu preciso saber qual o valor, qual o valor. Pede para os pastores não depositarem entre amanhã, entendeu? Não fazer e nem sexta-feira, para guardar a orientação para onde vai ser feito, tá bom? Então, avisa aí os pastores para não fazerem nem amanhã. Hoje já não faz mais, né? Devido ao horário. Mas amanhã, quinta-feira e sexta-feira. Porque na sexta-feira nós vamos ter que honrar esse compromisso. Então, aí pede para que eles não façam, tá bom? Aguardando, aguardando a direção que vai vir de São Paulo. Tá bom? E aí eu preciso saber qual é o valor que cada região tem. Dentro do compromisso, lembrando vocês, dentro daquilo que é que nós temos que mandar. Então, eu preciso de força total, gente. Preciso de força total, tá bom? É o estado de Minas, é o estado contato para a gente poder resolver. Então, já até mesmo a sua sede, tá bom? Então, aí cada um me passa, quinta-feira à noite, no privado. Não precisa detalhar. Só escreve assim, região Pará de Minas. Coloca na frente o valor que tem. Região, governador Faladares. Põe na frente o valor, tá bom? Para a gente fazer um somante e ver se a gente exatamente tem a condição para honrar o compromisso. Que na sexta-feira, na sexta-feira, até o meio-dia, a gente vai ter que honrar esse compromisso. Então, eu peço a colaboração, tá bom? De cada um. De cada um para que a gente consiga honrar. Então, os compromissos, eles vão serem assim. Os compromissos, eles vão estar dentro da nossa responsabilidade. Tá bom? Alguma dúvida? Todos entenderam? Direitinho? Então, tá bom. Segundo e último recado. É, eu preciso que cada um, isso aí pode até anotar, tá bom? Nós precisamos de cada igreja, de cada igreja, nós precisamos baixar o aluguel. Qual o valor que precisa ser baixado? De 500 a mil reais. De 500 a mil. Todas as igrejas têm que baixar o aluguel. De 500 reais a mil reais. Todas as igrejas têm que baixar o aluguel. Todas as igrejas têm que baixar o aluguel. Então, isso tem que ser toda a região. Toda a região tem que baixar o aluguel. De 500 a mil reais. Então, tem que ter aí de todo mundo, tá? E aí, eu preciso que vocês me enviem o relatório. Por quê? Todos os aluguéis que baixar, vai ser feito o aditivo. E esse aditivo vai ser mandado para a região. O proprietário vai assinar. E nós vamos reconhecer firme. Tá bom? Não é verbal. Tem que ser documentado a redução do aluguel de cada igreja. Tem que baixar o aluguel. E baixar o aluguel, nós vamos ter que trocar o imóvel. Um aluguel mais baixo. Então, é muito mais fácil a gente conseguir baixar o aluguel do que criar aquele transtorno de mudança que a gente sabe que é o que se cria. Então, todo mundo baixando do aluguel. E dentro disso daí, já saiu o piso. Agora, piso não. O teto de residência. Agora, existe um teto de residência. Vai ser mandado, tá bom? Vai ser colocado no grupo. E as residências que estiverem fora desse teto, fora do teto, ou consegue com o proprietário para ele poder chegar até o valor do teto, ou vai ter que trocar a residência. Vai ter que trocar a residência. Então, existe um teto agora de aluguel de casa. Interior e capital. Interior e capital. Então, se puder, se o... Tira da foto, do coisa, o bispo... O Sérgio Souza. Tira aí pra mim, por favor. Coloca a sua pessoa, tá? Não deixa com foto parada, não. Todo mundo com vídeo. Todo mundo em vídeo. Quem não tiver em vídeo, eu vou derrubar. Tem que estar em vídeo. Tá bom? Todos têm que estar em vídeo. Não pode estar com aquela foto parada, não. O Sérgio... O Sérgio Souza. É o... O Sérgio Souza. Aí, obrigado. Obrigado. Então... Então, esse teto... Esse teto vai ser colocado no... Se a sua residência, ou a residência dos pastores da sua região, ele tá dentro do teto, beleza. Se tiver fora, primeira abordagem, fazer o proprietário chegar dentro desse teto. Ah, bispo, o proprietário aqui não quer chegar. Então, faz o comunicado pra entregar a casa ou o apartamento e vai morar exatamente no... que tá dentro do teto que vai ser feito agora. Então, primeira abordagem, chegar onde tem que chegar. Segunda abordagem, se não aceitar, já procura o outro. Não precisa já entregar de hoje pra amanhã. Bispo, o proprietário aqui não aceitou. Tá bom. Já procura um, você vai ter em 15 dias. O pastor vai ter 15 dias pra encontrar outro. 15 dias. Se o pastor... Se... Em 15 dias ele achou o outro, aí a gente faz o comunicado da entrega. Porque não adianta entregar e depois não ter. Ele vai ter que ir pra igreja. Aí ele vai ter que morar na igreja. Então, pra que isso não aconteça, ele vai... Ele acha o imóvel primeiro. Primeira abordagem é o proprietário. Não quis, não aceitou, aí vai procurar um outro imóvel. Tem bispo que tem carro, tem pastor que não tem carro. Tem que pensar nisso. A gente não pensa na gente, a gente pensa no que vem depois de nós. Não adianta o pastor querer morar lá no fim da cidade, lá no outro mundo, e o outro que for não tem carro. como é que ele vai chegar pra igreja? Então, a gente tem que pegar próximo da igreja. Toda locação de residência tem que ser próximo da igreja. Ou chega com um ônibus, ou chega perto. ou chega com um ônibus, ou chega perto. Mas não pode ir longe, porque tem gente que não tem carro. Então, tem que passar isso pros pastores. e aí a gente faz a gente faz a mudança, tá bom, gente? Então, são esses três, essas três coisas, tá? Nós, amanhã à noite, todo mundo passa. O valor que tem em mãos e do compromisso, pra gente ver se a gente já tem a quantidade, todo o compromisso e as casas, tá bom? Casa e salão. Todos têm que baixar o salão de 500 a 1.000 reais. Se o proprietário quiser, nós vamos procurar outro imóvel que seja mais barato. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre isso? Tudo ficou bem esclarecido? Tranquilo, bicho. Tranquilo. Sim, senhor, bicho. Tudo tranquilo. É, só um outro ponto, só um outro ponto que eu queria só relembrar a todos. Nós tivemos um problema, uma situação que aconteceu numa igreja. Todos nós já fomos orientados, todos nós já sabemos que é proibido o obreiro dormir na igreja. quem já recebeu essa orientação? Faz assim. Eu já vi isso. Todo mundo sabe que obreiro não pode dormir na igreja. Pastor que não é cadastrado não pode dormir na igreja. Na igreja só pode dormir pastor cadastrado. Então eu vou dar um conselho pra você, passa pros pastores, tá bom? Se você tá deixando algum obreiro dormir na sua igreja, não faça mais isso. Tem que mandar. eu tô falando que isso vai ser pro seu bem e vai ser bem pro seu ministério. Não deixe ninguém dormir na igreja. Ninguém, a não ser que seja um pastor auxiliar cadastrado, aí ele tem que dormir porque ele é pastor. A responsabilidade da vida dele é da igreja. Agora a igreja não se responsabiliza por obreiro. O obreiro vai dormir na igreja, acontece alguma coisa, quem vai se responsabilizar? É a igreja? Não. É você. Você vai se responsabilizar. O bispo vai se responsabilizar. O regional vai se responsabilizar. O pastor da igreja vai se responsabilizar. Não é a igreja. então pra que não aconteça, não chegue até a sua vida alguma coisa de transtorno nesse, no que eu tô falando, então é melhor obedecer. Passa pros pastores. É proibido obreiro, membro, seja quem for, a não ser pastor cadastrado, dormir na igreja. O obreiro pode ajudar a ter igreja de manhã, não tem problema algum. O obreiro pode ajudar a fechar a igreja, não tem problema algum. O que não pode é dormir. Dormir na igreja. Então, aconteceu um fato aí que tá sendo apurado e se realmente for apurado, com certeza o bispo vai se responsabilizar. ele vai se responsabilizar e ele corre um grande risco de sair da obra. Ele tá correndo um grande risco de sair, porque ele sabe que não pode ter obreiro na igreja e ele permitiu que o obreiro dormisse na igreja. E quando o obreiro dormiu na igreja, aconteceu um fato. E esse fato agora tá sendo apurado. e dentro de uma confirmação é certo que esse bispo vai ser punido até vou levar até o bispo Jorge, que é o responsável aqui no Sudeste. E aí vamos tomar uma decisão se ele continua ou ele vai sair. Porque todo mundo sabe, todo mundo sabe que não pode permitir que obreiro durma na igreja. Não é nem pela igreja, é pela vida do obreiro. É pela vida daquela pessoa. Então eu peço que cada um dos senhores comunique isso aos pastores, porque a gente não tem como, a gente não tem como vigiar isso, mas se acontecer alguma coisa e chegar até a direção da igreja por um ato de desobediência do bispo ou do pastor, ele vai se responsabilizar. Ele vai se responsabilizar. Então isso é uma coisa muito séria, muito séria, então a gente pode evitar muitas coisas para a nossa vida, tá bom gente? Então eu peço a compreensão de cada um, passa para os pastores, se tem alguém na tua sede, não deixa mais, pede agora, meu filho, vai para a sua casa, vai para a sua casa, não está podendo mais dormir na igreja, pronto, mas você fala, olha, não pode mais, vai para a casa, você pode ajudar a abrir, você pode ajudar a fechar, fica, mas dormir na igreja é proibido, tá bom gente? para que a gente evite, para que a gente evite qualquer, qualquer transtorno, qualquer situação ruim entre nós. Bispo? Oi? Eu sou o Bispo Ricardo aqui de contagem, tudo bom? Tudo bom. Dentro do que o senhor está falando aí, isso é importantíssimo, às vezes a pessoa não entende, né? O senhor está falando, não pode dormir. Uma situação seríssima no Braz, uns anos atrás, e o pastor era conhecido meu, até um amigo, eu tive que receber a ordem para tirá-lo do ministério, por quê? Porque o pior aconteceu, ele deixou uma pessoa dormir na igreja, querendo ajudar a pessoa, e na madrugada essa pessoa faleceu dentro da igreja, a situação. Jesus. Um ataque convulsivo, e como não houve socorro, ele faleceu. O pastor chegou na igreja, tinha dois sabus na porta da igreja, e sobteu um coletivo de ocorrência, ia dar jornalismo. A sorte foi que a delegada conhecia a pessoa que faleceu, falou, esse cara aí tinha umas pessoas ameaçando ele e tal, mas o problema é que ele morreu dentro da igreja, porque o pastor deixou a pessoa dormir. Então, o senhor está falando aí, não é, isso é muito sério, a gente tem, porque realmente numa dessas, a igreja, ela passa uma situação e é complicado. Não, realmente. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Entendeu? Tem muitos fatos que a gente evitar, pra gente evitar qualquer coisa que possa respingar em cada um de nós, então é melhor, a gente já não deixa, tá bom? Já bloqueia, tá proibido, avisa os pastores, pra que a gente possa evitar isso, tá bom, gente? Alguma dúvida sobre isso? Então, tá joia. E, vamos com toda a força, tá? Toda a força pra esse mês de março, é o mês da recuperação, é o mês aonde temos que voltar, né? É o mês da retomada, então, consciência de cada um, empenho de cada um, para que aquilo que nós conversamos na última reunião, a gente possa executar com excelência. Força total. Vem aí os três dias que vai ser uma bênção, vai ser uma bênção na vida do povo, vai ser uma bênção na nossa vida, e vai ser uma bênção pra obra de Deus. Entendeu? vai ser uma bênção. Então, vamos nos preparar, tá? Pra esses três dias, vamos fazer o máximo de reunião possível nesses três dias, tá bom? Sábado, agora, as caravanas estão suspensas, cada um na sua igreja, cada um na sua sede regional, tá bom? Força total, empenho total, vamos massacrar mesmo internet, você fazendo vídeo, chamando, convocando o teu povo, entendeu? Pra que esses três dias, e vamos fechar com a santa ceia do jubileu de prata, o nome é tanta ceia do jubileu de prata, é onde a gente vai fechar os três dias da resposta urgente, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, serão os três dias mais abençoados da nossa vida, tá bom? Então, é isso aí, gente, que eu queria passar, tá? É isso aí que eu queria passar pra cada um, e qualquer coisa a gente tá aqui à disposição, tá bom? Um abraço, um abraço, Deus abençoe, e vamos, vamos, tá bom? Nessa, vamos forte, vamos forte nessa direção, e aí a gente já tem já os três dias das portas abertas, mas a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Que vai, nossa, vai ser uma bênção, uma bênção, um abraço, gente, Deus abençoe a todos, fiquem na paz, qualquer coisa a gente... Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso daí, o que que vocês acham? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, se não fosse vazar esses áudios, ninguém ia nunca saber essa história, eu acho que o Ministério Público deve investigar isso a fundo, e saber como que foi isso daí, se procede ou não. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui! e aí o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma